Música Eu sou o Dimas, estudo na FATEC, já sou um veterano. Eu sou a Antônia, formada em agronegócio pela FATEC de Mogi das Cruzes. Estamos aqui no Varejão do Produtor, fazendo o trabalho de estágio do Nupa. Eu participo do Nupa desde 2012. Nós temos aqui na FATEC de Mogi das Cruzes um núcleo, um grupo de estudos de preços agrícolas. Ele se chama Nupa, Núcleo de Pesquisa em Preços Agrícolas. Como que é a dinâmica desse grupo? Nós temos alunos e professores envolvidos. E desenvolvemos projetos. Temos alguns projetos. O projeto mais antigo, que está desde 2009, é o projeto de levantamento de preços do mercado de produtor de Mogi das Cruzes. O mercado do produtor é o que as pessoas conhecem como Cobal, que funciona nos domingos, antiga Cobal. E as quintas-feiras e as segundas-feiras, de madrugada, você pode ir até lá e comprar uma caixa de alface. Por exemplo, se o pé de alface está R$1,50 no supermercado, um exemplo. Lá você pode comprar talvez por R$1,00, depende do dia. Só que você não vai levar um pé de alface, você vai levar uma caixa. Com R$12,00 ou R$24,00. Então, lá que vão os donos de restaurantes, alguns feirantes pequenos, alguns comerciantes vão e compram caixas de tomate, caixas de alface, de couve-flor, brócolis e assim por diante. E nós percebemos que esse mercado, não havia um histórico de registro dos preços deles. Não havia um acompanhamento. No passado, a prefeitura nos informou que havia um controle de entrada e saída, volume, que era um romaneio. E agora não existe mais, pelo menos agora, esse controle. Qual foi a ideia do grupo? Escolher produtos que nós acompanhamos semana após semana, registrando os preços. Perguntamos os preços para vários produtores, anotamos, tabulamos esses preços e geramos um boletim semanal que ele fica à disposição na internet, no site da FATEC. E tem ali um histórico de todos os preços. Couve-flor? 20. Couve-flor, 20. Para que que isso serve? Entre outras coisas, nós podemos utilizar dentro da FATEC, em disciplinas de estatística. Podemos utilizar disciplinas de análise de comercialização de preços agrícolas. E também, nós podemos dar um feedback para os produtores e como que estão os preços deles ao longo do tempo. Esse registro é muito importante, até para entender o quanto que o produtor está conservando o seu poder de compra. Porque, às vezes, ele cobra o pé de alface 4 anos ou em 50. Só que a inflação tem crescido nesse tempo. Então, nós podemos medir, por exemplo, como que está a renda do produtor, se ela vem ficando defasada ou não. Isso é um dos aspectos. O outro objetivo de nós fazermos isso é envolvermos os alunos com os produtores. Para que eles possam ver como que é um produtor. Alguns alunos da FATEC não necessariamente têm vivência no campo, mas ali eles têm contato com os produtores, conversam com eles e deixamos a FATEC à disposição para que os produtores possam conversar conosco, vir até aqui. Então, o NUPA tem essa frente de trabalho, que é o mercado do produtor. Nós acompanhamos desde 2009 esses preços. E o que eu quero destacar aqui, nesta manhã, tão gostosa, é a receptividade dos produtores em relação a nós. Eles vão muito além da boa recepção. Eles conversam muito bem conosco, eles nos dão um cafezinho, um chazinho. E a gente vai interagindo e um vai aprendendo com o outro. Aqui nós pudemos conhecer algumas particularidades das hortaliças, dos legumes. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar fazendo parte desse projeto tão importante para a nossa faculdade, para a nossa região. Também temos um levantamento de chuvas aqui da região. Temos alguns pontos, fluviômetros, em que são registradas as chuvas, para que nós possamos entender como ocorrem as chuvas aqui na região do Alto Tietê. Outra frente que nós começamos, foi este ano, agora em 2014, foi o levantamento dos preços, não no produtor. Isso já fazemos. O levantamento dos preços no mercado, no supermercado, onde a dona de casa vai, onde o chefe de família vai para comprar suas hortaliças, frutas para a sua alimentação. E nós começamos esse levantamento este ano e vamos começar a comparar quanto que é o preço no produtor e qual o preço no consumidor. Para conseguimos entender ali por que das diferenças, se é mais caro, se é mais barato. Se é mais barato no mercado, por que é mais barato ali? Será que o mercado não foi buscar de outro estado, por exemplo, caminhão de tomate, de batata? Então, o Nupa tem esse objetivo de fazer o levantamento de preços. Dentro do Nupa também, nasceu uma iniciativa, e alguns alunos participam conosco disso, de oferecer cursos periódicos de orçamento doméstico. Nos últimos anos, eu particularmente já tenho oferecido esse tipo de abordagem fora da FATEC, que agora estamos oferecendo dentro da FATEC, é um curso de finanças para a família. O que é isso? Geralmente são três encontros, três noites, em que nós chamamos a comunidade para que, durante essas três noites, nós escutamos temas como esse. O que eu faço se eu estou endividado? Como eu posso fazer para me reorganizar financeiramente? Se eu não sei mais o que fazer com as minhas dívidas, não sei mais como fazer para pagar o carnê do carro, para controlar meus gastos, estou usando um cheque especial, minha filha, meu filho gasta demais, o que eu faço para controlar isso? Nós temos esse pequeno curso, chamamos de Workshop de Finanças para a Família. Ele é ministrado aqui na FATEC também, fora da FATEC, que visa trazer a comunidade para cá, para que nós possamos dar dicas, orientações de como essas pessoas podem se reorganizar. O que acontece nesses cursos é bem curioso. Vem gente de todo lugar, não só de Mogi das Cruzes, como de outras cidades. Vem pessoas simples, pessoas que às vezes têm posses. A gente nem imagina aquela pessoa com um problema financeiro. E ali, aquele grupo de 30, 40 pessoas, há trocas de experiências durante algumas dinâmicas. E as pessoas, muitas vezes, vendo como um solucionou o problema, aí ele, olha, poxa, eu poderia fazer a mesma coisa. E é gratificante. E aí nós temos isso aqui, a FATEC, que sempre cede esse espaço para que aconteça esse curso. Geralmente temos essa atividade nas férias. Então, essas atividades, tanto acadêmicas, quanto para a comunidade, eu vejo um momento de nós darmos resposta à sociedade de por que a FATEC existe. A FATEC, ela não existe para si só. É uma faculdade pública e ela tem que dar respostas à comunidade para as suas necessidades. Por isso que nós fazemos tantos esforços para trazer para dentro da FATEC a comunidade, seja um curso de inclusão digital para a terceira idade, seja um curso de finanças para a família, um curso de Excel para pessoas que, às vezes, não têm dinheiro para pagar isso em uma escola. A FATEC tem esse caráter social. E ela nasceu com esse objetivo e ela se mantém. Sempre olhando a sociedade, olhando a questão acadêmica e o mercado. Produzindo profissionais capacitados para gerenciar uma empresa. Não importa o porte que ela seja. Então, que você possa vir fazer parte desta família, que você venha se inscrever, que você venha estar conosco. O agronegócio precisa de você. O agronegócio precisa de você. E lembre-se, o agronegócio precisa de você. E aí E aí O agronegócio precisa de você. O agronegócio precisa de você.